Compre Mais do bairro São Pedro com ofertas especiais que o Jefferson vai contar pra gente agora, conta aí. Isso mesmo Cristiano, então aí estamos com muita promoção, dois tabloides aí que estão rolando aqui no Compre Mais de São Pedro. Um deles é o Saldão de Verão que vai até sábado e também a lâmina semanal que iniciou hoje com super promoções ali no setor de hortifruti e açô que também vai até sábado. Então tem muita promoção nos departamentos aqui, o nosso cliente vem aqui fazer a sua compra aqui no início de mês aí, é claro né, sai com dinheiro no bolso. Mas vou destacar aqui algumas delas. Arroz parbolizado diamante 5kg, R$ 12,90. Farinha de trigo auri verde 5kg, R$ 11,95. Café pó 3 corações 500g, R$ 12,49. Pepino conserva vale dos lagos 270g, R$ 5,49. Leite condensado frimeza semidesnatado 395g, R$ 3,89. Papel higiênico dueto com 12, R$ 11,90. Amaciente de roupas downy concentrado 500ml, R$ 7,99. Refrigerante pet e befricol 2 litros, R$ 2,79. Água de coco subelo 1 litro, R$ 4,95. Ovos bandeja com 30, R$ 8,98. Paleta ou pernil suíno, R$ 8,49 o quilo. Coxa e sobrecoxa dorsal, R$ 5,99. Então Cristiano, essas são algumas das promoções. Cliente que não correu aqui para o Compre Mais São Pedro, corre aproveitar, porque a loja está repleta de promoções em todos os departamentos. Ele realmente vai ver que no final da compra ele economiza e sai com dinheiro no bolso ainda. É isso aí, a loja está bonita, bem organizadinha. Então venha para cá, venha para o Compre Mais aqui do bairro São Pedro, fazer suas compras e é claro, economizar. Compre Mais aqui do bairro São Pedro.